Ele é rei, antes de tudo porque ele é o filho unigênito do Pai. Davi é quem redige este salmo que nós cantamos. É o famoso salmo 50, criar em mim um coração que seja puro. Ele vivia numa época em que Nosso Senhor ainda não tinha se encarnado, Nosso Senhor não tinha redimido o mundo e portanto Ele está pedindo algo que hoje em dia nós temos com uma facilidade enorme. Ainda na entrada aqui desta Santa Missa, eu recebia uma pessoa de seus 80 anos de idade, que vinha acompanhada de sua filha e a filha com alegria. E ele também dizia, meu pai acaba de ser batizado, ele tem 80 anos de idade. Meu pai acaba de ser batizado, recebeu o sacramento do Crisma e também já comungou pela primeira vez, já fez sua primeira comunhão. Eu senti uma emoção dentro da alma, senti por dentro, por assim dizer, arrepiado. Estava arrepiado porque ali estava, já não mais uma pura criatura, mas ali estava alguém que era templo do Espírito Santo, templo da Santíssima Trindade. E ali estava alguém que tinha toda a sua vida passada inteiramente perdoada. Ali estava alguém que está com um coração puro, com um coração inteiramente limpo. Portanto, alguém que teve a renovação inteira de sua inocência. Mas uma inocência a mais, porque não é a recuperação da inocência com a qual ele nasceu. Porque quando se nasce e não se é batizado, se nasce na maldição de Deus. Porque estamos em pecado, com o pecado original e portanto estamos fora da graça. E estando fora da graça, estamos na rejeição de Deus. E Davi pedia algo que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu em superabundância. O que nós recebemos de graça, sob graça, no nosso batismo, no nosso Crisma, nas nossas comunhões e nas nossas confissões. São graças, sob graça, nos dia a dia, nas nossas orações. E esta é a grande meta da liturgia de hoje. Porque na primeira leitura nós encontramos Jeremias dizendo que Deus fará uma nova aliança. Vai concluir uma nova aliança. E ele ainda sublinha, dizendo que não é como a aliança que foi feita quando ele entregou as tábuas da lei, quando ele retirou o povo da terra do Egito. Essa aliança, diz ele, será completamente outra. Imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração. E não será mais necessário ensinar seu próximo e seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, todos me reconhecerão, de fato, com o nosso batismo, com a nossa entrada na vida da graça, com a penetração da vida divina em nós. Nós somos divinizados. Divinizados com D minúsculo. E a ponto de nós, quando ressuscitarmos, na graça, quando nós ressuscitarmos, portanto, no fim do mundo, nós teremos nossos corpos tão mais brilhantes do que todos os astros, que nós como que diminuiremos o brilho dos astros na nossa ressurreição. Porque tudo isto virá da graça. Se, agora, ainda agora, estando na graça de Deus, nossas almas pudessem dar ao corpo o brilho que tem a nossa alma na graça, nós seríamos irreconhecíveis. Irreconhecíveis. E é assim que nós ressuscitaremos com esta promessa que é feita por Jeremias, a voz de Deus que fala através dele, de que ele vai imprimir a lei em nossas entranhas. E é verdade. Nós temos, pelo batismo, pelo que foi conquistado por nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, nós temos uma consciência, uma consciência muito mais delicada, uma consciência muito mais madestrada para saber o que é o bem, o que é o mal, o que é a verdade, o que é o erro, o que é o belo, o que é o feio. E, uma vez que nós correspondamos inteiramente à palavra de Deus e à lei de Deus e à própria consciência, e, uma vez que nós correspondamos às graças que Ele nos dá, nós nos tornamos cada vez mais aptos a penetrar no mundo da moral com muito mais segurança. Infelizmente, o mundo vai abandonando essas maravilhas todas. Infelizmente, a humanidade vai preferindo muito mais o prazer comum, corriqueiro, fugaz, que não satisfaz a alma inteiramente. prefere muito mais os prazeres da carne, os prazeres do orgulho, os prazeres da técnica. Claro está que, uma vez conquistado terreno no mundo científico, nós não vamos voltar atrás, quem de nós iria dizer que é preciso acabar com as anestesias, que é preciso acabar com os transplantes, que é preciso acabar... Seria uma loucura. Uma vez conquistado, é ponto de honra que nós mantenhamos, e é um ponto de sabedoria que isto se incorpore à nossa vida, à nossa sociedade. Mas, colocar a esperança última nisto, se chama mundanismo. Porque querer imaginar que a nossa finalidade última se cumpre na face da Terra, é ser mundano. porque nós fomos criados para a eternidade. E nós estamos aqui de passagem. Estamos de passagem. E a nossa morte, é como o Nosso Senhor vai dizer no Evangelho, é como um grão de trigo. Se um grão de trigo não é jogado na terra, e é guardado num armário, ele não vale de si nada. O que vale um grão de trigo? Mas se nós plantamos o grão de trigo, ele, na sua vitalidade que tem intrínseca, morre. Mas ao morrer, ele faz dali nascer, não sei quantos mais grãos de trigo dará, um grão de trigo. E assim somos nós. Nós temos uma imagem perfeita do que é a nossa entrada na eternidade. Nossa entrada na eternidade se assemelha a nossa entrada a este mundo. Dizem aos franceses que nós nascemos e gritamos. E depois nós gritamos e movemos. Quando nós nascemos, nós gritamos. Quando nós gritamos, movemos. Na hora da nossa morte, é um grito e movemos. Mas, de fato, ao nascer de uma criança, é algo meio sui generis, porque a criança vive no claustro materno de sua mãe durante nove meses. E, se a criança tivesse consciência inteira do que está passando com ela, que ainda não tem uso da razão, mas se ela tivesse uso da razão, ela se sentiria na felicidade plena, porque ela estaria recebendo todo o alimento, ela está ali, enfim, acolhida de uma forma toda especial, está protegida. E ela não quereria. Se perguntasse para a criança, mas agora você quer nascer? Ela diria, não, estou bem aqui. Para que eu vou nascer? Não quero, de jeito nenhum, me enfrentar uma novidade, que será para mim um tormento. que será para mim.